E aí galera do meu canal do YouTube, estou aqui hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho, esse aqui é o Nissan March, instalamos o comando de volante nele, comando de som no volante, é uma mídia Android, tudo bonitinho, tudo no sistema original, não estranha o escuro não galera, que hoje a gente está sem luz aqui na loja, tanto se esse Golzão GTI monstro para a gente montar o volantão brabo nele aqui, está tudo parado por causa da falta de luz, ainda bem que deu tempo de finalizar esse aqui, olha lá airbag, fazendo a leitura né, perfeito, já leu, iluminação laranjinha, igual todo o resto do carro, painel branco e os botões laranja, fica bonito né galera, além de funcional fica bonito, o airbag eu mostrei, porque eu tenho que mostrar, o pessoal sempre pergunta do airbag, o airbag continua o do carro tá, o airbag continua o do carro, não muda nada, só muda aqui, pode ver que é tampa de plástico, sai a tampa, ou você pode trocar o volante, o aro inteiro já com botão, né, ou só trocar o botão, você tira a tampinha, põe o botão e faz toda a instalação, funcionando perfeitinho ó, volume mais, menos, rádio para frente, rádio para trás, tudo perfeito, se você apertar e segurar vai manual ó, para frente, para trás, o source né, que muda ó, GPS, música, todas as funções que tem no rádio ele vai mudando ó, vídeo, rádio, telefone, TV, auxiliar, todas as funções, voltei para o rádio, aqui atende o telefone, pode ver que ele abre o Bluetooth direto e aqui a gente desliga a chamada, todo perfeitinho, deixa eu voltar aqui para a rádio, que fica mais fácil aqui para mostrar para vocês, se não vai pelo mode, vai demorar tudo de novo, e fica tudo perfeito galera, acerta ó, voltando né, eu faço isso porque vocês vão falar, pô Tiago, mas não é mérito seu acerta voltar, o airbag está aqui, a buzina né, não é mérito seu, não mesmo, mas estou mostrando que está funcionando né, porque quando faz essa troca, como tira volante, essas coisas, o pessoal pergunta, fala meu, mas vai continuar funcionando o que já tinha no carro, que é a buzina, voltar a seta, o airbag, normal, é tudo no padrão original né, antes eu nem falava isso nos meus vídeos, porque é tão óbvio né, mas eu entendo, porque a pessoa que está do outro lado, ela não sabe como foi feito, não conhece, nunca veio na MS Saud, né, quem é cliente já sabe, já veio aqui, conheceu a gente, viu como a gente trabalha, a gente faz questão até que o cliente espere aqui, geralmente as 3, 4 horas de serviço, mas a maioria dos clientes esperam, porque são de longe, inclusive, hoje mesmo o dono desse golzão aqui ó, está aqui, vai ter que ficar o dia inteiro aqui praticamente, por causa da falta de energia né, ele não pode ir embora, porque mora longe, aí vai esperar por aqui mesmo, infelizmente né, aqui no bairro está, não sei se foi por causa da chuva que aconteceu, a gente já ligou na Enel né, agora estamos esperando eles ligarem a energia aí de volta, para a gente finalizar o carro, mas, a gente gosta que o cliente está junto, que ele acompanha tudo como é feito, desmontando, montando, você conhece até melhor seu carro né, quando vai desmontando as coisas tal, vê, às vezes tem cliente meu que fala, pô eu vi que os caras instalou a mídia e não fez um chicotinho com espuma, você pode fazer para mim? Claro, aí a gente vai, passa um chicote, uma espuminha no chicote, apesar que a gente já faz isso né, mas tem vezes que a mídia vem instalada já de fora, aí o instalador não teve o cuidado de passar uma fita de espuma, para não fazer barulho, essas coisas, então o dono do carro estando aqui, ele conhece o carro dele melhor, às vezes muitos caras descobriram que o barulho que estava fazendo no painel, eram algumas coisas depois que desmontou, ele falou, pô eu acho que é isso que está fazendo barulho, vem aqui para mim e tal, então é bem legal isso, e acompanha o nosso trabalho, lógico né, tirando a bolsa do airbag, colocando de novo, fazendo tudo bonitinho, tudo padronizado, as fitas que a gente usa, aquelas fitas de tecido né, além de ser anti-chama, ela faz um acabamento que passa pelo carro, não faz barulho, porque ela é toda de pano em volta né, então pô, é isso que a gente tem prazer de fazer sabe, porque você deixa o carro no lugar, faz todo o serviço, depois você não sabe como foi feito né, é que nem dizem no ditado antigo né, que eu aprendi lá com minha avó, é por fora bela viola, por dentro pão bolorento, então tem que ser por fora bela viola e por dentro também né, então é isso galera, espero que tenham gostado, na descrição do vídeo aqui embaixo está telefone fixo, nosso whatsapp, nosso instagram da loja, segue a gente lá, lá tem todo o nosso trabalho diariamente tá bom, e se inscreva aí no canal e aperte o sininho do lado, do lado inscreva-se né, você vai ter um sininho, você clicando ele do lado, vocês vão receber todos os nossos vídeos, tudo que a gente postar aqui, as novidades, tem projetos novos aí, nós sempre estamos nos projetos né, e quando sai eu posto o vídeo aqui, então você estando com a notificação ligada que é esse sininho, você vai receber com certeza, tá bom galera, então é isso, espero que tenham gostado né, um forte abraço a todos, que Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado aos inscritos, aos comentários que a gente recebe diariamente, os likes, muito obrigado a todos vocês, vocês, se não é vocês a gente não é nada, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe demais a vida de vocês, tá bom galera, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu!